Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e a gente tá na época do que, gente? Na época do Halloween, olha que legal ali em cima. Hoje eu tô aqui no Walmart pra mostrar vários produtinhos de Halloween e vou mostrar tudo, na verdade. Tudo que tem aqui de Halloween eu vou mostrar pra vocês, falar preço, falar o que eu acho desses produtos, se você encontra em outro lugar mais barato ou não. Enfim, gente, vem comigo que o vídeo de hoje tá maravilhoso e é dessa época que eu mais amo na minha vida, gente, o Halloween. Enfim, vamos lá! Vou começar a mostrar pra vocês a parte mais bonitinha, que é a parte aqui do outono. Tem muitas coisinhas temáticas e depois a gente passa mais pra parte assustadora, que é a parte realmente assim do Halloween. Então, aqui no Walmart tem esses tipos de guirlanda aqui. Qual que é o preço disso, gente? Não tem preço aqui. Qual que é o preço? As guirlandas são R$9,98. Olha só que lindas que elas são, são gigantescas. Tem esses paninhos aqui que dá pra você fazer fronha pra travesseiro, fronha pra almofadinha. Eles são R$2,34 cada um deles. Fitinhas, olha que lindo, gente. Meu Deus, tem brilhos. As fitinhas também são R$2,34. Aí aqui tem vários enfeitinhos. As flores R$9,98. Ai, meu Deus, que bonitinho. Olha isso. Ai, que coisa mais linda. Esse passarinho é R$3,98. Olha a coruja. Aff. É muito delicado, né? Esse daqui é também R$3,98. E todos os enfeites de outono são muito bonitinhos, sabe? É um tema, assim, de colheita, de fazenda. Olha essa abóbora. Se eu não me engano, isso aqui é cerâmica pintada, tá? Pintada à mão. É R$14,84. Esse daqui acende, ó. Você coloca pilha e ele liga as luzinhas. Esse é R$6,94. Olha só. Gracinha. Folhinhas pra você colocar na sua casa. Flores. Frutinhas. Esses são R$1,34. R$2,98. Olha que lindo esse aqui embaixo. Acho que ele ainda tem uma luz pra acender. Ele é R$17,44. Muito bonito. Vou pegar um espantalho aqui pra vocês verem. Esse espantalho custa R$4. Caraca, como é que tira isso daqui? Não sei se eu vou conseguir não, gente. Olhem por cima. Viu? É um espantalho gigante. R$4. Aí tem a versão deles menorzinha. Essa daqui é R$0,98, cara. R$0,98. Muito lindo. Olha aquelas plaquinhas ali. Tipo essa daqui com metal, olha. Tem o girassol e o metal escrito. Aqui vende até o feno, que você pode fazer, tipo assim, um amontoado. De fenos, parecia uma fazendinha. R$4 cada pacotinho desse de feno. E você pode partir ele no meio também e usar ele menorzinho. E tem ele grandão também, que é R$7. E cada abóbora dessa daqui é R$0,98. Olha que bonitinha. Aí tem vários tipos. Tem branca, tem maior, tem com brilho. Tudo R$0,98. A gente começa a entrar mais na parte de Halloween mesmo, na parte assustadora. E esses negócios aqui são aqueles infláveis que eles colocam no jardim. É R$15 cada um. E você pode escolher qual que é o seu personagem que você quer. E todos eles são o mesmo preço, aparentemente. Olha. Tem até o Mickey aqui, Happy Halloween. Só que esse é R$28. É, vai variar o preço. Ah, tá vendo aquele ali? Ali tem o preço. R$28 e R$88. Aquele ali é esse mesmo aqui. Se você quiser aquele grandão, você vem aqui e pega a caixinha dele. Olha aqueles que tem ali. R$59, R$28, R$14. O dragão. O dragão eu acho que tem aqui também. Olha aqui. O dragão é R$98. Meu Deus. Mas vocês esperavam que fosse esse preço? Tipo, ele tem 4 metros de altura. Eu pensei que era muito mais caro do que R$100. Tipo, eu achei que fosse caríssimo essas coisas aqui. Aqui tem vários bonequinhos assustadores. Olha esse cachorro, tadinho. Eles são R$2,98. Meus cachorros de Goiânia adoram essas coisinhas, esses brinquedinhos pra elas rasgar. Mas tudo bem. Gente, olha esse adesivo aqui de colocar no vaso. R$1,54, gente. Que nojo. Olha só. Coitado dos ratos. Tudo contaminado pelo esgoto do vaso. Aqui são ferramentas de esculpe e abóbora. Ano passado eu comprei uma dessa daqui. E aí dentro do livrinho vem vários desenhos. Tipo assim, que você pode usar pra esculpe e abóbora. Pra usar como molde. E vem as ferramentinhas. E aqui tem vários tipos também. Acho que todos são nesse preço, assim, de R$3, R$4. Olha esse daqui. Vem só duas e é R$0,98. Gente, tem até o dente pra você colocar na sua abóbora e ela ficar desse jeito. Ai meu Deus, que engraçado. Essa parte aqui é a parte de fantasias. Gente, essa daqui acho que é uma das minhas partes preferidas. Porque dá pra você criar tanta coisa. Tipo, às vezes, por exemplo, você compra só o chifre aqui. E você finge que você é uma lévola, sabe? E você usa uma roupa preta e tal. Esse chifre aqui, por exemplo, é R$2,90. Então, tipo assim, você não precisa fazer uma fantasia inteira do personagem que você quer. Dá pra você usar uns acessóriosinhos, sabe? E aqui tem muita coisa. Tipo, tem sainha ali embaixo. Sainha são R$10. Olha esse chapéu de bruxa. Olha isso. Meu Deus, que maravilhoso. Esse é R$6,90. Aí tem outras coisinhas de usar na cabeça. Tipo, orelhinhas de gato. Uma choker com aranhas. Tudo muito fofinho, né? Tem de leão, tem de rena. Tudo muito bonitinho. Unicórnio. Que é uma das minhas partes preferidas, porque é a parte de maquiagem. Olha o tanto de maquiagem que tem, cara. Tem muita coisa. Tipo, deixa eu mostrar pra vocês. O que que eu pego, meu Deus? Gente, vocês vão notar uma diferença. Por quê? Porque a minha bateria da câmera acabou. Então agora eu vou gravar com o meu celular mesmo. Só pra vocês não ficarem sem esse conteúdo. Porque eu preciso gravar. Pra mostrar pra vocês essas coisas de Halloween, gente. Que são maravilhosas. Então agora vocês vão ver minhas espinhas, minhas rugas. Vocês vão ver tudo, tá? Ignora. Enfim, eu acho que eu tinha parado aqui nessa parte que eu tava mostrando... O que que eu tava mostrando, gente? Essas coisas de maquiagem, não era? Olha aqui essa paleta gigantesca, gente. Essa paleta aqui. Com esse tanto de coisa. Olha, tem até uma dentadura aqui de vampiro. De vampiro? De lobisomem, eu acho. Sei lá o que que é isso. Olha. Enorme. Ela é R$5,98. Vem base. Vem lápis. Vem pincel. Vem dentadura. Vem tudo, basicamente, pra você fazer a sua maquiagem. Olha só o tantão, gente. Queria poder mostrar tudo pra vocês. Mas é muita coisa. Muito, muito, muito mesmo. Mas aí dá pause no vídeo pra vocês verem o preço de tudo com calma. Olha o bigode. R$0,98 o bigode, gente. Unhas. Olha que linda de universo. Uau. Tem spray de cabelo aqui. Spray com glitter. Spray de cor mesmo. Cílios postiços. Ai, que lindos. Que lindos. Ai, gente. Mais daqueles adesivos de privada. Olha. Tem um tubarão saindo do seu vaso. Tem uma aranha. Outra aranha. Ai, esse aqui eu tenho medo. Esse aqui eu não gostei, não. Uma mulher saindo do seu vaso. Um palhaço. R$1,54 cada um deles. Aqui são as perucas. R$7,00. R$5,00. Aqui embaixo tem aquelas máscaras. Inclusive tinha mais máscaras. É porque já acabou mesmo. O povo já comprou tudo. Olha isso, gente. Quem compra um negócio desse? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Se eu vejo um bicho desse na rua, sai correndo. Olha esse. Meu Deus do céu. Aí você bota a cabeça aqui dentro. Eu acho que ele até mexe a boca. Se você... Lá dentro tem um mecanismo que se você fala, ele mexe a boca. Olha. Assustador, cara. Credo. Aqui é fantasia para adulto, né? Fantasia para mulher. Deixa eu ver o que tem. Fantasia da Jess de Toy Story. Quanto que custa? R$19,97. É fantasia de adulto. Tá barato até, né, gente? Olha que bonitinho. Gostei. Nossa, vem até com chapéu. Nossa, arrasou. Vou deixar aqui, mas não vou levar não, tá? É só para poder tirar do caminho. Fantasia de hippie. Essa é baratinha, R$9. Fantasia de anjo. R$9,98 também. Você tem que ficar de olho no tamanho, tá? Tipo assim, XL é Extra Large. Que é um tamanho acima do grande. Aí aqui, por exemplo, essa daqui é Small, que é o pequeno. E tem essa daqui que é o Large, que é o grande. Tem o Medium também, que eu não achei nenhum ainda para mostrar. Ai, meu Deus. A fantasia de hot dog. As de adulto são tão sem graça, gente. Nossa, as de criança são maravilhosas. Essa aqui é do Diabo. R$9,98. Ai, é de mulher de pirata. Quem assistiu o meu vídeo em que eu fui no Halloween lá da Disney? Eu me fantasiei de pirata. E a minha fantasia eu comprei na Amazon, na verdade. Se eu não me engano, foi R$22 por aí. E olha a fantasia de pirata que tem aqui no Walmart. Essa daqui custa R$9,98. Gente, se eu soubesse, teria vindo aqui primeiro. Olha isso, que linda. Ela é com calça ainda. Eu amei. Linda. Vamos ver. Só mais uma. Só mais uma. Ah, a fantasia de bacon. Quanto que é a fantasia de bacon? R$19,97. Ai, americanos. Eles botam bacon em tudo. Aqui também tem essa partezinha aqui, caso você vá fazer uma festinha de Halloween. Sabe? Essas festinhas que faz em casa, com docinho e tal. Tem tudo aqui que você precisa. Tem pratinhos. Esses pratos são de papel, se eu não me engano. R$98,08. Olha esse prato gigantesco aqui também. Aí tem pratinhos menores. Tem guardanapo. Pacote de guardanapo, assim, é R$2,50. Copinhos de plástico. Ai, gente, que bonitinho. Olha só. Meu Deus, um caldeirão. R$0,74, cara. Esse aqui eu vou levar. Eu vou levar porque parece coisa de Harry Potter. E eu tô fazendo quarto de Harry Potter, então vai ser perfeito. Gente, é incrível, não é? Dá pra você fazer uma festinha, tipo, super temática de Halloween. E tem tudo aqui no Walmart. Tipo, esse daqui é pra você fazer bolinho, né? Tipo, cupcake. E aí já vem com o negocinho até de você furar o cupcakezinho e deixar aí em cima dele. E o negocinho sujo de sangue. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tem até confete colorido, olha. Laranja, preto, verde, roxo. Vou mostrar pra vocês essa parte aqui de decoração de casa, olha. Aqui tem adesivos pra você poder colocar na janela, no espelho, em vários lugares. Custa entre R$0,90 e R$1 cada um deles. Olha esses pezinhos de bruxa aqui pra você colocar, tipo, no quintal. R$2,88 e já vem até com o negocinho de você furar lá a terra, ó. Essas aqui eu não gosto muito, não. Esses brilhos, assim, eu acho que fica meio esquisito. Não é muito do meu gosto, não. Eu adoro vir no Walmart e ficar apertando esses negócios, gente. Parece criança. Que coisa horrível. Cala a boca. Uma coisa legal também é isso daqui, ó. Isso aqui é uma máquina de fazer fumaça. Ela custa R$28,00. Sabe pra parecer uma névoa, assim, meio macabra? Custa R$28,00. E aqui em cima tem o líquido de colocar dentro dela pra fazer a fumaça, que custa R$9,97. Aí você repõe o líquido dentro e ela fica fazendo fumaças eternas, até você parar de comprar esse líquido aqui. Olha o tamanho dessa aranha, cara. Que coisa assustadora. Essa é R$9,97. Esse pacotinho aqui com as caveiras. R$2,54, gente. Meu Deus. Os do Dollar Tree são mais bonitinhos, viu? Lá é R$1. Rato, morcego. O que que é isso? Meu Deus. Olha esse rato, gente. Olha esse rato. Essa mulher louca aqui. Ela é R$25. Aí você aperta aqui, olha. Que coisa horrível. Ai, dá muito medo, né? Enfim, tem um carrinho aqui na frente, gente. Mas ali tem mais coisas de pendurar, ó. Tipo o esqueleto, o palhaço, o assustador. Ele faz a mesma coisa que ela. É muito ruim, credo. Essa parte aqui é uma parte toda, toda, toda de fantasia. Só de criança, gente. Criança, bebezinho. Olha só. Essa daqui é fantasia de abóbora. R$9,98. Vamos ver o que mais que tem. Olha o Simba. Tem fantasia ali do Palpatro, que as crianças adoram. Esse é R$17,97. Olha, do Scooby-Doo, gente, pra bebezinho. Que fofo. É R$15,97. Ai, meu Deus, da Sininho. Olha que coisa mais linda. Muito bonitinho, hein? Tá tão bonito quanto os da Disney, gente. Quanto que custa? R$15,00. Na Disney isso aqui custaria o quê? Uns R$60,00, R$70,00. Muito barato e muito bonitinho. Gostei. Muitas e muitas e muitas fantasias, gente. Sério, pra criança tem uma variedade gigantesca de coisas. Pra adulto não tem muito, não. Pra adulto eu acho, assim, o ideal mesmo é você ir na Amazon e comprar, porque lá tem muito mais coisa legal do que tem aqui, por exemplo. Mas se bem que as que tem aqui estão bem baratas, sabe? Mas assim, o que vai ter é pirata, coisa básica, assim, sabe? Se você quiser um personagem diferentão e você é um adulto, então olha na Amazon primeiro e manda entregar. Se você for do Brasil, manda entregar no hotel, porque as de adulto aqui não são muito legais, mas as de criança são maravilhosas e são bem mais baratas. Deixa eu mostrar pra vocês uma parte aqui, que é um pouquinho longe da parte de Halloween, mas ainda entra nessa parte de outono, que eu sou apaixonada, gente. Eu amo essas coisinhas bonitinhas que tem aqui. Olha só esses pratos. Eles são pintados à mão, cara. R$3,98 cada. Aí tem as travessas maiores, tem esses bowls gigantescos. Olha aqui. Olha isso, gente. Não, o melhor pra mim é esse daqui. Olha, custa R$10,00 e é um caminhãozinho cheio de abóboras atrás. Ele é tipo de louça, sabe? Pintado à mão, e aí acho que você põe as coisinhas aqui dentro. Não sei se você põe doce, o que você põe, mas é muito lindo. Eu amo essa parte aqui. Aí aqui tem tipo toalha de mesa pra você colocar. Tem esses negócios aqui, protetor, né? Pra mesa. Olha só. Caveira. Holográfico. Potinhos pra pôr doce também. Gente, esse copo aqui é maravilhoso. Olha isso. Você pega o copo, ele já tá com sangue dentro. Aí você faz assim, ó. Aí não espirra, tá vendo? É dentro lá. É cheio de bicho. É o maior esquisito, cara. Mas é muito legal. Aí você põe a sua bebida aqui dentro e toma, e parece que você tá tomando sangue. Meu Deus. Horrível. Olha que coisinha de caveira. Esse copo aqui que eu mostrei pra vocês é R$2,98. E tem a tigela gigantesca também, do mesmo jeito. Tipo assim, você põe uma gelatina aqui dentro, e aí quando você vai carregar, ó, parece que tem um líquido dentro. Parece que tem sangue. Cara, a americana inventa cada coisa. É genial, né? Tô chegando aqui no último corredor de Halloween pra poder mostrar pra vocês. E o que tem aqui é roupa de menino. Como vocês estão vendo, eu tô mostrando só roupa de fantasia de menina e tals. Eu amo essa fantasia aqui, ó. É a fantasia de dinossauro. Olha a carinha do menino ali dentro. Tipo, essa aqui custa R$29. Aí tem o de Mário, de Drácula, o Garfinho lá do Toy Story 4. Olha o tanto de fantasia que tem aqui. Tem muita, muita, muita coisa. Aí aqui começa a parte de super-herói. Eu tenho o Homem-Aranha. Olha o Thor. R$15 a fantasia do Thor. Star Wars, Tartarugas Ninja, Pantera Negra. O que mais? Olha o Hulk. Tem a fantasia até do Hulk aqui, gente. Também é R$15. Acho que todos são R$15, na verdade. E ali em cima tem as armas, ó. Tem tipo assim, as armas de cada um desses personagens ali em cima, pra pessoa comprar e combinar com a fantasia, gente. Perfeito. Gente, pausa no vídeo. Eu já saí do Walmart, só que eu esqueci de falar pra vocês o negócio. A maioria desses produtos que tem aqui, tipo assim, os menorzinhos e tal de decoração de Halloween, tem no Dollar Tree também. Então, tipo assim, lá fica muito mais barato você comprar, porque sai um dólar cada uma dessas coisas. Então, antes de você vir comprar a decoração aqui no Walmart, vai no Dollar Tree, porque lá tem muito, muito, muita coisa também de Halloween por um dólar apenas. Não tem tudo que tem aqui, ó. Obviamente, tem coisa aqui que é bem melhor. Mas, enfim, dá uma olhada lá primeiro antes de vir aqui. Enfim, vamos voltar para o vídeo normal agora. Então é isso, gente. Essa foi a última parte do vídeo mostrando todos os produtos de Halloween. Gente, eu tô até cansada de tanto falar que eu mostrei tudo, tudo que tinha aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu comentário aqui embaixo falando o que você achou e qual foi o seu produto preferido. O meu, com certeza, é aquele copo e aquela tigela com sangue dentro, porque quando eu vi, eu fiquei chocada. Eu não acreditei que aquilo era real. Então, é isso. Comenta aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!